Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O inverno está chegando e uma forma de se proteger da gripe é a vacina, que está disponível para o público-alvo em todos os postos de saúde do país. A campanha termina no dia 1º de junho. Dona Luzia tem 64 anos, é diabética e há 16 anos é a primeira da fila para receber a vacina contra a gripe. Ela sabe muito bem a importância de se vacinar. Para não gripar e para evitar a morte, né? Morrer de gripe não dá, né? Assim como Luzia, o aposentado líbio de 65 anos também é do grupo de risco e toma vacina todos os anos. Ele garante que deste mal ele não vai morrer. Porque morrer a gente vai, né? Só não sabe de quê. Mas de gripe eu acredito que não. Mas muita gente que é do grupo de risco não tem o mesmo cuidado que Luzia e Líbio. E a maior preocupação do Ministério da Saúde são as crianças e as grávidas, que estão com baixa cobertura. Quando vacina a gestante, você está protegendo a ela, que também tem um risco aumentado de ter complicação e óbito, como também você está protegendo, porque essa proteção passa pela barreira placentária, pelo leite materno, e você também acaba protegendo aqueles bebês muito pequenininhos, menores de 6 meses, que também tem um risco maior de complicação e de óbito. A população tem até o dia 1º de junho para tomar uma dose da vacina contra a gripe em um dos postos de saúde de todo o país. A expectativa do Ministério da Saúde é imunizar quase 55 milhões de pessoas até essa data. A gente faz um apelo para que a população procure essas unidades de saúde, se vacina e tenha uma saúde realmente boa para que você não possa estar tendo complicações de uma doença que tem uma vacina que pode prevenir essas complicações. E olha, de acordo com o Ministério da Saúde, o estado de Goiás conseguiu imunizar até agora 95% do público-alvo. Entre as pessoas que devem tomar a vacina estão as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, profissionais da saúde, professores indígenas e quem tem doença crônica como diabetes. Mais de 11 mil pessoas por ano se suicidam no Brasil e, de acordo com o governo federal, esse número vem crescendo. Para prevenir o suicídio, o Ministério da Saúde liberou quase um milhão e meio de reais para seis estados de diferentes regiões do país que possuem maiores índices de suicídio. Este telefone toca, em média, 300 vezes por dia no Centro de Valorização à Vida, CVV de Brasília. Do outro lado da linha está alguém que procura outra pessoa para desabafar. Em muitos casos, está pensando em tirar a própria vida. São pessoas que estão querendo conversar naquele momento, estão querendo desabafar, estão querendo falar sobre os sentimentos que elas estão experimentando ali, que podem ser sentimentos como tristeza, como angústia, mas também podem ser sentimentos de felicidade. Às vezes a pessoa está ali passando por um momento que ela quer conversar com a outra, sem julgamento, de uma forma sigilosa, acolhedora, com respeito, com aceitação. O CVV existe há mais de 50 anos e presta apoio emocional e prevenção ao suicídio 24 horas por dia para quem quer e precisa conversar. O atendimento pelo telefone 188 ou pela internet é anônimo e sigiloso. Devido à importância desse serviço, no ano passado o Ministério da Saúde assinou um termo de cooperação para que a ligação fosse de graça para a população de todo o país. Com a medida, em 2017 o CVV recebeu 2 milhões de ligações, o dobro do que foi registrado em 2016. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 mil pessoas se suicidam por ano no Brasil e esse número só vem crescendo. A alta taxa entre idosos com mais de 70 anos é preocupante, porque chega a quase o dobro da média nacional. Também chama a atenção o alto índice entre jovens, principalmente homens e indígenas. Para enfrentar o problema, o Ministério da Saúde está liberando quase um milhão e meio de reais para as capitais de seis estados com maiores índices de suicídio do país. No Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima, os casos estão relacionados à forte presença da população indígena. Já no Rio Grande do Sul, os registros estão ligados à produção do tabaco. O recurso pode ser usado pelos serviços da rede de atenção psicossocial, como os centros de atenção psicossocial CAPES, ambulatórios, unidades básicas de saúde e, em alguns casos, nos serviços de urgência e emergência. O objetivo, então, de se escolher esses estados é que nós pudéssemos ter ações mais efetivas nos locais onde, nesse momento, mais precisam dessa ação mais próxima do Ministério da Saúde. No entanto, o Ministério da Saúde mantém ações voltadas à prevenção do suicídio no país todo. Quem procura o CVV vai ser atendido por um dos quase 2.500 voluntários, que está sempre pronto para ouvir as pessoas que precisam de ajuda. Quando ela nos liga, a gente procura conversar com ela, dialogar, e para que ela encontre dentro dela mesmo as razões, o que ela está sentindo, as explicações que ela está buscando para si naquele momento. A decisão do governo de baixar a taxa máxima de juros dos empréstimos consignados já mostra resultados na economia. Há um ano, essa modalidade tornou-se mais vantajosa e a busca por esse recurso aumentou. Dona Maria de Lourdes é aposentada e presidente da Associação dos Idosos de Itaguatinga, no Distrito Federal. No início deste ano, precisou pegar um empréstimo para ajudar a filha a pagar as prestações atrasadas da casa própria. Por indicação do banco, escolheu o crédito consignado, modalidade que teve o teto dos juros reduzido para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS há um ano. Todo mês vem já descontado. Valeu a pena porque eu ajudei a minha filha. Segundo o Ministério do Planejamento, a redução do teto de juros para o crédito consignado gerou um aumento significativo nos empréstimos dessa modalidade, movimentando a economia como um todo. Desde setembro, quando ocorreu a última redução, o teto dos juros consignados, ou seja, a maior taxa que pode ser cobrada, é de 2,05% para servidores públicos e de 2,08% para aposentados do INSS. E o volume, que crescia cerca de 0,2% ao mês, passou a crescer mais de 0,6%. Atualmente, a parcela de servidores do setor privado que pega empréstimo consignado é pequena. Apenas 6%. Mas o governo estuda alternativas para aumentar esse número. Como a rotatividade no mercado de trabalho do setor privado é muito maior do que no setor público, então o desconto em folha de pagamentos não é tão garantido nas operações de créditos. Os bancos não têm tanta certeza dessa garantia. O que a gente está estudando, junto com a Caixa, que é a agente operadora do FGTS, é uma forma de fazer com que o FGTS seja uma garantia nessas operações de créditos para os trabalhadores do setor privado. Mas apesar das vantagens, como ter juros menores do que as outras linhas de crédito disponíveis no mercado, é bom tomar alguns cuidados antes de pegar um crédito consignado. Verificar se cabe no orçamento, não comprometer uma parcela significativa do seu orçamento, o máximo 30%, o ideal seria até menos. E de outro lado, não fazer empréstimos com um período tão longo, uma vez que a incerteza em relação ao futuro pode gerar um desequilíbrio no orçamento e aí uma bola de neve. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho